Oi gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu grava um vídeo de faxina, um vlogzinho, né, de faxina e mostrando um pouquinho de como eu faço pra limpar aqui em casa, que eu tava devendo pra vocês. E agora o tempo deu uma amenizada um pouco na chuva e tá saindo um pouco de sol, então vou aproveitar pra limpar, né, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer. A cama eu vou trocar os lençóis, né, dobrar as cobertas, o quarto tá assim, ó, aí eu tenho que ajeitar aqui, limpar o chão, o banheiro eu já deixei ele de molho, porque com essa chuva ele mofou bastante, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha, pra cá, ó, acabou mofando bastante, né, ó, por conta da umidade, aí então eu já passei, que boa, e deixei de molho aqui, aí o quarto tá assim, tem roupa dobrar, aí eu vou abrir a janela, dar uma organizadinha aqui, a cozinha, tenho que lavar essa loucinha, já botei roupa pra lavar, ainda eu vou lavar a louça, vou limpar o fogão, dessa vez eu vou fazer uma faxinona nele, que tá precisando. A sala tá assim, vou trocar isso aqui, porque meu gato foi pra fora e tava chovendo, né, aí ele voltou e sujou, aí limpar o chão, enfim, tá assim aqui. E é isso, gente, vou ter que dar uma arrumada bem boa hoje nessa casa, mas lavar o banheiro, que eu tava louca já com banheiro desse jeito. Então agora eu vou começar pela cama, porque eu tenho que deixar a Gia aqui boa, né, eu devia ter passado antes, mas enquanto isso eu vou ajeitando aqui o quarto, porque o banheiro eu tenho que lavar primeiro, porque ele é dentro do quarto, né, daí eu vou indo pra cozinha, enfim, aí eu vou arrumar a cama primeiro, e depois eu vou lavar a louça, deixar as boquinhas do fogão de molho, e assim eu vou indo, gente, porque o banheiro eu vou ter que deixar a Gia bastante, né. Então eu vou fazendo o que dá pra fazer enquanto o banheiro vai agir. E aí 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 Dei uma ajeitadinha aqui Agora eu vou passar Cheirinho E abrir a janela Vou abrir o outro lado E vou ajeitar a cozinha, né, porque banheiro tem que agir ainda Mas enfim Daí tem que botar a lavar E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então o quarto tá assim, ó, eu já tirei pó daqui, dei uma tiradinha aqui porque eu tinha limpado esses dias tudo isso aqui, então não tá muito e lá também. Agora eu vou varrer o chão, porque depois que eu lavar o banheiro eu sempre escorre água pra cá, então pelo menos o chão já vai tá varrido, né? E daí o banheiro tá aqui. Mofa muito essa gotinha. Já dei uma esfregada, passei mais que boa, porque tem algumas partes que ainda não saíram, mas a maioria tá saindo, gente. Tô aqui com o balde, ó. E olha o chão, pisotei tudo aqui. Mas enfim, vai ficar... Bom, e eu não consigo mostrar, gente, porque o banheiro é muito pequeno, eu tô com cadeira aqui dentro pra mim conseguir limpar lá em cima, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu mostro o resultado final e eu já varri o chão aqui porque eu tava sem memória no meu celular e eu tava até agora tentando limpar pra poder gravar o resto, né? Mas quando eu passar pano eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou esfregar de novo o banheiro e eu já troquei de roupa, porque deu calor. E aqui na cozinha, deixa eu mostrar o que que eu fiz, mas depois eu mostro o resto, né? Eu deixei de molho aqui as coisinhas no fogão. Também passei o produtinho esse aqui, gente, é muito bom pra limpar o fogão. Pra limpar qualquer coisa, eu botei até no banheiro, isso aqui é muito bom. Aí é isso, né, gente, que eu tô fazendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Finalizei tudo, gente, eu vou passar mais cheirinho. Eu não consegui mostrar muito pra vocês porque eu estava sem memória. Tô ainda um pouco apagando as coisas e gravando, mas olha o banheiro, ficou bem limpinho. O quarto aqui também, ó, o chão, aí aqui, ó, a cozinha, ficou, aqui, passa cheirinho. E é isso, gente, ó, ficou tudo ok, ó. Tudo limpinho e cheirosinho e logo vai começar a chover, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como é que tá o tempo, olha isso. Ainda bem que consegui terminar antes. Enfim, gente, tô acabada, mas pelo menos a casa tá limpa, tá tudo certo. Não consegui mostrar muito bem, espero que no próximo, né, vou ver aqui se eu compro mais memória pro meu celular e que tento poder fazer um mais completão. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal e me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E até o próximo vídeo. Tchau!